Meus caros irmãos, nos sagrados corações de Jesus e Maria, a minha saudação fraternal neste dia. Antes de falar do tema que hoje vamos refletir, eu gostaria de fazer um esclarecimento público. Um vereador citou na imprensa que as igrejas poderiam funcionar por serem de utilidade pública, mesmo na pandemia, durante o período da pandemia. Só que ele deixou muito claro que essa permissão era tão somente para as igrejas evangélicas. Como só ia acontecer, eles são enganadores, falseadores da palavra. Então, venho aqui dizer o que é óbvio e vocês sabem. É claro que essa decisão contempla também a igreja católica apostólica romana, a única igreja do Senhor Jesus, na verdade. Então, esse vereador, tendo por comportamento o ser característico, a mentira, a falsificação da palavra de Deus, quis dizer que foi somente para os evangélicos. As igrejas podem funcionar até oito horas da noite. Então, fiquemos atentos a esses lobos, enganadores, hereges, que estão em Fortaleza, tentando enganar o povo, mas o povo está abrindo os olhos e a cada dia eles diminuem porque triunfará por fim o coração imaculado de Maria sobre todos os hereges. Irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, os discípulos de João Batista e os fariseus procuram Jesus para indagar dele. Por que que os discípulos dele não jejuam, como todos os judeus, como todas as castas judaicas? E Jesus diz, pode os convidados estarem em jejum, no caso aqui, os discípulos, enquanto o noivo está presente? Uma hora o noivo vai embora e aí eles vão jejuar. Jesus responde magistralmente e não cai na cilada. Mas Jesus também quer dizer, com esse evangelho, que existe uma outra forma de jejum. Existe uma outra maneira de jejuar, que se trata do jejum espiritual. O jejum espiritual não é outra coisa a não ser a abstinência de sentimentos, pensamentos, raciocínios que deformam em nós a imagem e semelhança de Deus. O jejum espiritual consiste na renúncia voluntária à ira, ao ódio, a todo comportamento de difamação do próximo, de perseguição, destruição de sua honra imoral. O jejum espiritual é um convite à humildade profunda, ao aniquilamento da soberba, a nos dobrarmos diante da grandeza do Senhor. O jejum espiritual, outra coisa não é do que a conversão do coração. Conversão significa convergir para, ou seja, voltar para, introduzir-se em, inclinar-se para, tomar lugar naquele lugar, naquele espaço que é a nossa própria conversão. Então, além do jejum físico, existe o jejum espiritual. É do nosso saber que muitas pessoas, por razões de doença, não podem fazer o jejum rigoroso, como, por exemplo, os hipertensos, como, por exemplo, os diabéticos e os de outras enfermidades, que a falta de alimento na quantidade exata poderia produzir um agravamento do seu estado de saúde. Mas todo mundo pode fazer o jejum, que seria tirar da sua alimentação alguma coisa que fosse, em excesso, produto de satisfação, uma guloseima que provocasse na pessoa uma certa euforia alimentar, digamos assim. Mas existe também o jejum espiritual e aqui Jesus deixa claro, nós podemos jejuar espiritualmente também, não só, mas também, que é justamente controlando os impulsos da nossa natureza, da nossa carne, da nossa intuição humana, do nosso egoísmo, muitas vezes declarado, explicitamente colocado à vista de todos. Uma outra forma de jejum espiritual é o recolhimento, a oração. Uma vida um pouco afastada do barulho da cidade, das convivências humanas, que não está sendo nem possível agora por conta da pandemia. Da ruidosa conversa sobre assuntos enganosos. Fugir do alarido, de barulhos, não é? De canções, de trejeitos sociais, de desarmonias sociais, para estarmos com Deus e em Deus. Para estarmos contemplando o mistério da nossa salvação. Levando a sério esse mistério e nos projetando sobre ele e deixando que ele se projete sobre nós. Jejum espiritual é a reconciliação com o inimigo. Independente da gravidade da falsa. É certo que quando nós perdoamos uma pessoa, a igreja não nos obriga a voltar a falar com ela ou ter amizade com ela. Mas também esse perdão, ele precisa ser externo. Ou vamos à pessoa, ou se não temos coragem de ir à pessoa, quando a encontramos, saudamos, tratamos bem, fazemos um gesto de confraternidade. Não adianta perdoar alguém interiormente e continuar dando rabissaca, cara fechada, não é? Ruminando maldades. Então isso não aconteceu. O jejum de perdão não aconteceu. Também o jejum espiritual que nos ajuda muito é o controle da língua. Diz Santa Teresa da Ávila em seus escritos que é o órgão do nosso corpo que mais leva almas para o inferno. Claro que ela obedece o cérebro. Claro que ela faz o que a mente sugere, propõe. Mas Santa Teresa da Ávila diz que a língua é o único órgão do nosso corpo que mais leva almas para o inferno. Nesse sentido, a educação da língua acontece de modo primoroso na quaresma. Acontece de modo admirável no período penitencial da quaresma. exercitar o silêncio da língua para que a mente fale, sim, para que a mente trabalhe, para que a mente louve, para que a mente glorifique, para que a mente exalte ao Senhor Jesus. Jejum espiritual é termos uma postura de simplicidade, de honestidade, de comportamento, digamos assim, cívico e cristão, em ordem do dia. Nem tanto, nem tão pouco, como dizia Santo Agostinho. Jejum espiritual é justamente nos voltarmos para a caridade em casa, familiar, a caridade doméstica. Paulo VI, de Santa e Saudosa Memória, o Papa que antecedeu João Paulo I, dizia que a igreja era a igreja doméstica. Foi uma expressão que, na época, causou uma revolução a nível de mundo positivamente, a igreja doméstica, a família enquanto tal. Então, meus caros irmãos e irmãs, o evangelho de hoje deixa claro que Jesus fala que não há apenas o jejum de não tomar alimento, mas também um jejum da alma, do espírito, do ser, que pode nos ajudar na quaresma também. Porque também não adianta tirar todos os alimentos e continuar a pessoa má, fofoqueira, não é? Se intrometendo na vida alheia, dando ao próximo o pior de si. Não adianta tirar da mesa as guloseimas, as comidas vardas e continuarmos com a língua e a mente soltas, a serviço do mal, contra a caridade, porque aí é o que Jesus diz que é o fariseu, o judeu hipócrita, que deixa o rosto insegurado para as pessoas perceberem que ele está fazendo jejum, por isso está passando mal. Então, verdadeiramente, nós devemos ter esse cuidado para nós exercitarmos, na graça de Deus, o cuidado com todo o tipo de má conduta em se tratando dos costumes da liturgia da igreja. Nós precisamos ter esse cuidado muito forte em nós. Eu sou devolta de uma freirinha que eu tive a graça de conhecer na Jornada Mundial de 2011, na Espanha, Madrid. Eu estava passando em um dos parques onde os jovens se reuniam em acampamentos e ela estava pregando para um numeroso grupo de jovens. Parei ali e fiquei. Irmã Clare Crocket, da congregação do Lar da Mãe, Servas do Lar da Mãe. Essa irmã morreu num terremoto no Equador. E ela estava pregando e ela dizia que na congregação dela, o Lar, Servas do Lar da Mãe, que cada irmã tinha por obrigação se sentir a última da casa. Então, o fundador ainda vive, não é? Até onde eu sei, ainda vive. O fundador, o padre, colocou na Constituição delas que se cada irmã imaginar que ela é a última da comunidade, não haverá briga, dissensões, disputas, não é? Não haverá falta de caridade. Então, ela pregava e dizia, em nossa congregação, cada irmã é chamada a se sentir a última da casa. Isso é um tipo de jejum, porque mortifica muita curiosidade, mortifica a vaidade, mortifica o desejo de aparecer, de brilhar junto aos superiores, de ser tais, não é? De ser colocados no centro da comunidade. Então, irmã Clare Crocket dizia isso. Em nossa comunidade, nós temos por objetivo cada irmã ser a última da casa. E eu poderia passar o dia falando sobre forma de jejum espiritual, mas aqui já abre a cortina para os irmãos e as irmãs verem que tipo de jejum espiritual lhe faz bem. Que tipo de jejum espiritual lhe agrada a alma? E quero dizer uma coisa, às vezes o jejum espiritual é mais difícil, é mais doloroso do que o regime corporal. Porque o regime corporal, de uma certa forma, nós conseguimos fazer, tirar por 40 dias alguma coisa que é muito apetitosa ao paladar, mas o jejum espiritual eu diria que é até mais difícil, porque aí sim significa conversão, mortificação, inclinação para o bem, não é? Aí sim significa disciplina ao nosso eu, a flagelação à nossa vaidade. Significa o nosso retrocesso interior para permanecermos na sombra, no escondimento. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs nesse dia e que desejam um bom e agradável primeiro fim de semana quaresmal para todos. Contem com o abraço e as orações do vosso irmão Emmanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dóminos. E se você tem alguma oração particular, alguma intenção pela qual você quer que eu reze, coloque no canal para que eu possa rezar por esta intenção que você está necessitando. Um grande fraterno abraço.